Tem um posto BR aqui, tem Eu acho que é o Bobarcio em Ponta Negra Tem não, tem não Tá perdendo o jeito, né, véi Você veio direto aqui e quer falar do cara, véi Você veio direto aqui e quer falar do cara É Não, eu vou pra ser Botanega, abriu agora Sai na boa É, rapaz Bom de pesadão É 6 mil? Não, eu vou pra ser Botanega Não, eu vou pra ser Botanega Ah, eu sim, véi É, pode Fechado, pô, não tem como passar não Tiago Não, eu vou pra ser Botanega Vamos por aqui, pô Espera, galera E aí, galera E aí, me gustas Bondizinho pesado hoje, hein, véi MT-09 Vai voar, fi? N-C-700 N-C-700 Dá uma obrazinha aqui hoje Ah, já Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Pera, Tiago Passa junto Vamos passar junto Tchau 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 caralho é fresco, esse fresco fica acelerando a moto eu querendo passar na discreta aqui por conta desse escape e esse fresco, a moto é sem escape, tem nada detalhes eu vou ter que contar uma corda em Thales, tá foda, viu, mano eita, e o bichão, eita, foda, meu irmão eu vou empurrar ele aqui, ó ah, rapaz, assim ele vai, rapaz, só empurrar um pouquinho empurrar ele solta eu acho que tá com a roda presa é, deve ter por causa do frame novo, alguma coisa assim entendi agora entendi agora, me gostas bom de pesadão, pela via costeira, desboa deve tá um vento do cara aí no volta, né, mano, foi mal tem que botar mais espuma nesse microfone pegar uma apressadinha aqui tá um vento do cara aí tá um vento do cara aí tá um vento do cara aí o moto que eu solto da caralho, meu irmão tá louco, velho tá um vento do cara aí olha o novo set de comissões aí, mano ficou cheio, viu, velho ah, velho bonito, viu bom de pesadão, velho então... tá um vento do cara aí 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 ó ó Parou. Sim, sim, sim. Foi, foi. E foi bem pouquinho, pô. E foi bem pouquinho que eu deitei. Ah, mas ficou muito massa, porque você fez alguma posição. Sim, eu escolhi aqui. Pronto, exatamente. Aí eu vim com ela, assim, e foi. Se eu estivesse filmando, eu ia ficar no top. Você tem que ver, pô, quando a gente for pro autódromo, velho. Caralho, velho. Esses pneus da gente é grandão, velho. Você vai, você nem sente que tá tão inclinado, tá ligado? Ele segura, né? Segura, agarra direto. A moto fica meio estávelzinha, pô. Você parece que tá andando de piscicleta. É. Beleza, ó a cara dele. Dezesseis agora com um litro. Acelerando assim, aí vai pra todo. Eu se fresco, você acelerando. Na frente da polícia, caralho. Não, tá. Tá. Para, Thiago. Você ficou assim... Na frente da polícia. Ainda bem que aquele cara, ele foi parar aquele carro. Se ele escuta esse negócio, ele tinha cismado que ele tinha parado os três. Mas pegava o documento e se derava. É, mas... Pra onde, Thiago? Vai pra onde, Thiago? E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho